Moradores do bairro Danilo Passos estão com algumas reclamações de problemas que estão acontecendo aqui. Quem conversa comigo agora é o presidente do bairro, Wander Alves. O que está acontecendo, Wander? Infelizmente, mais uma vez, a gente vem a pedir a prefeitura, os órgãos competentes, que tomem providência pelo bairro. Já esse final de semana, mais uma vítima veio a ópito sendo atropelada aqui na avenida. Não temos faixa de pedestre, não temos lugar para o cadeirante subir para entrar em uma farmácia, em uma padaria, em um supermercado, principalmente no posto de saúde aqui. Então, a gente está pedindo socorro mais uma vez. Já é a quarta pessoa que vem a ópito no bairro. Um problema que atinge a todos os moradores, como a Lenilce. Lenilce, o que vocês esperam? Nós esperamos, como comerciante aqui da avenida, com a rua principal, a sinalização nas ruas e também uma rotatória ou a sinalização com o semáforo. Porque eu tenho visto que está muito perigoso aqui. Sempre acontece acidente, o fluxo depois das cinco horas é muito grande, então é muito perigoso. É isso que a gente está reivindicando mais uma vez aqui no bairro. vendo que está muito perigoso para todos aqui, pedestre, principalmente. Um horário muito difícil para atravessir daqui da Sousa e da Lenil Passos.